Gente, pra quem me conhece, meu nome é Jéssica Duarte e hoje a gente vai falar sobre o filme The Silence da Netflix. Eles usaram a atriz que faz a Sabrina, um sombrio de Sabrina, como protagonista, como principal, e usaram também a tia dela lá na série pra fazer a mãe dela, eu achei o máximo, a Netflix fazer isso. E os atores homens eu também gostei. A história parece um pouco com o Lugar Silencioso, só que, pelo que eu pesquisei, o Lugar Silencioso, esse filme ele tava sendo já programado em 2017, ele saiu primeiro, então, não sei quem roubou a ideia de quem, mas isso não tem nada a ver. Porque, gente, a história é assim, você não pode fazer barulho, essa que é a parte do Lugar Silencioso que ficou igual, você não pode fazer barulho porque os bichos, eles vêm através do barulho. E a principal, a protagonista, ela é surda, ela perdeu a audição num acidente de carro, então, ela já era acostumada, né, a não fazer a família dela toda conversa em mímicas, todas já são bem se acostumadas com o silêncio. Aí, no comecinho do filme, já mostrou esse pedaço, né, essa questão apocalíptica, do fim do mundo, como todo filme apocalíptico tem sempre um povo louco, uma seita que vai aparecer mais na frente, né, que quer adorar os bichos, sei lá o quê, povo é doido. Essa parte eu achei engraçada, porque sempre tem um povo doido que quer, em vez de ajudar a sobreviver, não, eles querem destruir o resto do mundo. E também eu gostei do final, eu achei o filme, assim, muito rápido, sem... Não sei, eu tô achando todos os filmes que estão sendo feitos agora, não sei... Uma hora e meia eu achei muito pouco e muito rápido, não teve... Não teve história no filme, assim, aquela história, não. Eles saíram da casa deles, foram encontrar outro lugar, aí, depois foram pra outro lugar. Encontrou um lugar, saiu da casa deles e encontrou um lugar pra viver, porque eu tinha sobreviventes. Isso, só isso o filme. O que eu gostei do filme foi que ele te dá aquela sensação, assim, de um pavorzinho. Não sei se é porque eu não tenho o costume de ver filmes mais, assim, de terror, mas esse filme, ele dá aquela sensação, assim, ah, meu Deus, o que que vai acontecer? O que que esse povo doido vai fazer? Então, eu super indico pra vocês, se você não tiver assistido ainda, assista. O filme é muito, assim, é pequeno, é rápido e é muito bom, ele envolve. E conta aí o que você achou do filme, o que você achou da atriz, eu acho ela linda, gente. Ela é maravilhosa pra atuar, é uma fofa mesmo. Então, é isso, pessoal. Se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. O diretor também que eu vi, esse, não sei se é o diretor, é, acho que é o diretor. Ele foi um dos que fez também o Anabelle 1, Anabelle 1, se eu não me engano. Então, se comparar os dois, Anabelle foi melhor, assim, deu mais, teve mais história, deu mais teórico. Eu achei que foi melhor do que esse, mas, gente, cada um gosta de um estilo, né? Eu gostei desse filme, eu gostei de Lugar Silencioso, eu sei de Pai Box, então é isso, eu super indico.